Música Seja bem-vindo. Meu nome é Fabiola e eu sou gerente de propriedade intelectual da agência Unesp de Inovação. Este curso é a respeito de avaliação de tecnologias no âmbito do Inova Capacita da Rede Inova São Paulo. É um nível introdutório e oferecido pela agência Unesp de Inovação. Os objetivos desse curso são a introdução ao processo de transferência de tecnologias acadêmicas, bem como a introdução a metodologias de análise, gestão e valoração das tecnologias acadêmicas. O público-alvo são gestores e analistas de tecnologias acadêmicas dentro da universidade, profissionais tanto de propriedade intelectual quanto de transferência de tecnologia, bem como os gestores de inovação que se encontram fora da academia e desejam entender um pouco melhor como se dá esse processo dentro das universidades para que possam melhor interagir com as universidades. Qual é a metodologia que será utilizada nesse curso? Bom, primeiro nós vamos explicar como é um processo de transferência de tecnologia, que na verdade então é um processo com diversas etapas, qual é o papel dos núcleos de inovação tecnológica, os NITs, como os núcleos se inserem ou na verdade eles controlam esse processo de transferência de tecnologia, quais são questões centrais nesse processo de transferência, como fazer uma avaliação tecnológica, uma avaliação técnica e crítica das tecnologias acadêmicas, metodologias de análise das tecnologias, vão-se dados diversos exemplos de como avaliar tecnologias acadêmicas nas mais diversas áreas, farmacêutica, tecnologia da informação, novos materiais, construção e prática de elementos constituintes da gestão tecnológica acadêmica, comunicação de invenção, perfil tecnológico, matriz de priorização de tecnologias e a prova de conceito desenvolvida que é o acelerador tecnológico desenvolvido pela Unesp. Esses serão os tópicos que serão abordados nesse curso e espera-se que ao final deles tenha havido a transferência dessa capacitação de como esse processo é gerido dentro das instituições de ciência e tecnologia para que ele possa ser melhor utilizado por outras instituições e compreendido externamente também, facilitando então essa interação universidade-empresa.